Como é? Já está tudo pronto para a festa? Sim, querido. Nossa casa já está pronta para receber o grande general. O invasor, o conquistador Napoleão Bonaparte. Como é ele, mamãe? Bem, minha filha, nós só o conhecemos de nome. Mas sabemos que ele é baixinho, é intrépido. Bem, quando ele chegar, veremos como é. O senhor custou a chegar? Justamente porque não encontrei a rua mais. Mas o meu cocheiro não foi buscá-lo? Não, vem com as minhas coxas mesmo. Permita-me que lhe apresente o barão e a baronesa de Viguela. Com licença, caiu uma banana no chão. Esse moço que está lá, não é o moço e franco da Praça da Aleguia, que é velho? Quanto é que eu levo nisso? Quanto é que eu levo nisso, não? Com licença, com licença, caiu outra banana no chão aqui. A moça que está do lado dele não é a Marquesa de Pulmão, não? Não, não, não. Marquesa de Pulmão, não, né? Por quê? Entendi que é a Marquesa de Pulmão, porque está bem avantajada. Você não já está de dança? Não, sacuda a pança. A senhorita quer dançar? Sim. Estás em muda? Não. Soltas pelo? Não. Então, pelo menos. Abaixar, senhoras. Estão. Tem homens que apreciam as mulheres inteligentes e curtas. Outros preferem o chá, a beleza física. Os olhos, a cor de pele. O que mais o senhor aprecia numa mulher? Não provoca que eu digo mesmo, não? Não puxa pela língua que está na ponta da língua. E o mar é o mesmo aqui. Sacari, você foi joia, bicho. Decorei bem meu papel. Decorou? Disse na hora certa. Olha aqui o mulherinho que sobrou pra nós. Estou na caixa, maestro. Estou na caixa. Estou na caixa. E o mar é o mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho